Na TV24, homenagem ao melhor realizador português de sempre. Já não existe na Terra, mas ele persiste em que lugar. Lisbon Story, viagem a Lisboa. Come to Lisbon, as soon as possible. Um filme que levou o mundo a conhecer Lisboa e o fez apaixonar-se pela cultura portuguesa. Participação especial de Manuel de Oliveira, na primeira pessoa. A vida, os filmes e as recordações. Para que serve o Universo? Este mundo é uma ilusão. A única coisa verdadeira é a memória. Lisbon Story, viagem a Lisboa. Sexta-feira, na TV24.